Estamos aqui de novo mostrando como eu disse Ela está com um pouco de água, mas essa água foi eu que coloquei Já está impermeabilizada Já passei a cica, duas de mão Agora já estou com as madeiras ali que eu vou preparar a tampa dela Que eu vou fazer uma tampa maciça como foi feito na escada, no vídeo da escada Então vocês podem ver que ela já está toda impermeabilizada Já tem quatro dias a água não cedeu Agora eu vou te falar o motivo de eu ter colocado essa água dentro dela Porque se a gente deixar a cisterna vazia e com época de chuva A tendência dela, por incrível que pareça, ela sobe Ela sobe e emborca E se emborcar é difícil você retornar ela para o lugar Então por isso eu coloquei 2.500 litros de água dentro dela Onde de 2.500 até 1.000 litros já é um reforço para ela Mas ela já com a tampa já é mais difícil acontecer esse motivo De ela querer subir e emborcar Porque que nem eu vinha falado no primeiro vídeo Aqui na nossa região com um metro já da água E com chuva a cisterna tem ainda mais vazia Não é nem questão de trincar o fundo E sim na realidade ela emborca, ela levanta Aqui a minha já estava querendo levantar um centímetro Eu coloquei água e ela firmou de novo Então eu vou fazer agora a tampa dela Quando eu tiver no madeiramento eu vou dar um pause no vídeo E vou mostrar um macete que a gente pode fazer na beirada dela Para deixar nenhum tipo de sujeira ou infiltração nas beiradas Poder entrar dentro dela, tá ok? Então eu vou dar um pause agora e depois eu retorno com o mesmo vídeo Então andamos aqui com a... Depois que eu tinha dado pausa, né? Então mostrar como é que ficou o madeiramento e a ferragem Para a gente fazer a tampa No caso vocês podem ver Que as tábuas foram recortadas Rente A beirada da cisterna Para depois eu poder arrancar ela com facilidade por baixo Subir aqui em cima Aqui Como vocês podem ver que tem dois pregos Foi feito um corte no meio Da tauba por baixo Com a maquita De mais ou menos de um centímetro Para eu poder Puxar a tauba e a descer com facilidade Para não ficar presa no fundo Correto? E a grade O trapatano Para dar mais firmeza nas beiradas Aqui não vai ter carro Não vai passar carro Mas é bom ter uma segurança a mais E eu deixei um espaçozinho Como vocês podem ver aqui atrás O concreto entranhar aqui E subir em cima aqui Para evitar que qualquer resíduo de água Possa entrar A escola tá bem segura Foi feita uma caixinha aqui Já no esquadro 50 por 50 Uma medida boa Vai entrar Como vocês podem ver Ainda deixei um pouco de água lá dentro Eu retirei um excesso de água Para poder trabalhar Para não deixar ela vazia Para dar aquele problema Que eu já conversei no primeiro vídeo Dela emborcar Com a força da água Que ela emborca mesmo E quando vocês forem colocar as esporas Sempre colocar Uma talbinha embaixo Para vocês depois poder Com a marreta Dar uma pancada nela Para poder soltar o fundo Porque vocês colocarem direto no concreto Mais a pressão do concreto em cima Vai ficar difícil Vocês vão acabar Ferindo o fundo da cisterna Que não é bom Então é bom colocar sempre Na laje Ou qualquer outro tipo de coisa Um apoio A grátis já está aqui Foi feita com ferro de um quarto Tá numa medida de 20 por 20 Que aqui é um tamanho bom Só que na hora eu vou pegar Uns pedacinhos de pedra Que tem ali E colocar ela Para ela ficar numa altura boa Vai pegar na faixa De 7 a 8 centímetros De concreto Na casa aqui Eu já vou concretar Já deixando 2 centímetros De descaída para a ponta E aqui ainda Eu vou colocar Nessa ponta aqui As duas varas de cano Que é para ela encher sozinha E a outra Que vai ter ligada A bomba Que vai ficar ligada Lá no cantinho É isso aí galera Mais um vídeo aqui É o madeiramento Você pode fazer também Com aquela tauba fina De guarda roupa Porém com umas escolas Mais resistentes Mas Com as taubas Fica bem mais resistente Você trabalhar Você pode subir em cima Você pode ajeitar o ferro Sem problema nenhum De a tampa ceder com você em cima Correto? Então fica aí a dica Quem não se inscreveu no canal Pode se inscrever E em breve A gente vai estar colocando Mais vídeos aí para vocês